Fala torcedores do Esquadrão, trazendo mais uma das últimas notícias do Tricolor para vocês. Já se inscreve no canal para ficar atualizado de todas as notícias do Bahia que postamos por aqui. Meia passa por processo de recondicionamento físico e está fora de estreia do Bahia, entenda. O Meia Léo Cittadini, do Bahia, está fora da estreia do Esquadrão na temporada, que acontece nesta quarta-feira, 17, pela primeira rodada do Campeonato Baiano, contra o GQE, na Arena Fontenova. Cittadini está passando por um processo de recondicionamento físico, e por isso não jogará. Já deixe o seu like nesse vídeo para que o YouTube continue te recomendando as últimas notícias do Tricolor. A informação foi divulgada inicialmente pelo radialista Marinho Júnior, do canal do Pucco. Cittadini foi um dos jogadores que não viajou para a pré-temporada que o Esquadrão está realizando em Manchester, no CT do Manchester City. Cittadini chegou ao Bahia na segunda janela de transferências do futebol brasileiro em 2023 e não conseguiu se firmar no time titular do Bahia. Com a camisa Tricolor, são sete jogos disputados, nenhum gol feito e nenhuma assistência anotada. E aí Tricolores, deixe sua opinião aí nos comentários. Volto a qualquer instante com mais notícias do Bahia para você.